O Thiago Costa falou, eu tô começando agora, me senti um é uma merda. Velho, não se sinta assim, irmão. Pelo amor de Deus. Todo mundo que começou, começou numa situação ruim. Eu também comecei péssimo, tá ligado? Se você ouvir meus beats de sete anos atrás, você vai falar assim, caralho, Monte Cristo, se mata, tá ligado? Tira isso aí, mano, da internet, tá ligado? E eu não tiro porque hoje eu lembro de como eu era ruim, tá ligado? Eu era muito ruim, mano. Sério, eu era péssimo, tá ligado? Quando eu comecei. E eu fui dando um murro em puta de faca. Poucas pessoas me ajudaram nessa caminhada. Sou grato a todas as pessoas que me ajudaram, mas foram muito poucas. Mas a gente tem que ser grato, né? E agora eu tô ajudando vocês aqui, tá ligado? Eu acho isso foda. De eu poder ajudar vocês a atingirem um nível maior. Sendo que eu não estou do lado de vocês. Eu só tô aqui através de um webcam. Vocês estão aí nas casas de vocês. Isso é muito foda, rapaziada. De verdade, de coração. Todo mundo, o dia é ruim. Começou ruim, tá ligado? Mas isso não te impede de ser o beatmaker mais foda do Brasil. Então, tipo... Véi, não se limita ao que você é agora. O que você é agora, você só está, tá ligado? E usa isso como impulso pra você evoluir. Não fica parado, não. Faz beat todo dia, tá ligado? Faz melodia pra caralho. Me olha produzindo, tá ligado? Ouve música pra poxa. Ouve música pra caramba, velho. Sabe? Ouve música pra caramba. Estuda o bagulho mesmo. Que eu tenho certeza, mano. Que se você persistir, você vai chegar lá, tá ligado? E aí E aí E aí E aí E aí E aí